Um Certo Dia Sem ter um lar, sem ter amigos, sem ter nada Mas no entanto, quando recebe ajuda O seu sorriso se estampa em seu rosto Mesmo sem ter uma casa pra morar Na sua vida não se nota o desgosto Parei então e pensei comigo mesmo Eu que sou crente, tenho tudo em minha vida Tenho um lar onde posso descansar Posso viver junto com minha família Tenho saúde, mas nunca estou contente Sou um cristão e sofri-me reclamando Porém se eu fosse como aqueles maltrativos Talvez tivesse a Jesus glorificando Jesus me ajuda, pois eu quero ser mais grato a ti Pois minha vida por bem sempre é parado Se até hoje eu só vivo reclamando Senhor perdoa por ter sido tão ingrato Quero viver o teu nome exaltando a Deus Pois me livraste deste mundo de amor Que desse vida, salvação e paz eterna Quero louvar a Jesus meu Salvador Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O pecador Senhor, quisera eu Algo do anunciar Que tu voltarás Buscar o povo seu Aquele que aqui ficou Sozinho irá pamentar Longe de Jesus e do amor de Deus Aquele que aqui ficou Sozinho irá Lamentar Longe Longe de Jesus 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 Lá no céu verei, meu grande senhor Homens que tu abençoou Sei que lá verei, onde é o abel A quem foi o assassinou Também lá verei, o grande enorme Que nesta terra tu vou transparar Sei que lá verei, o velho Noé Que fez a arca e tu guardou Também lá vou ver o pai Abraão E também Isaac, seu filho amado Verem a Jacó, o grande Israel Que nesta terra por ti foi guardado Ah, vou contemplar o fiel José Que para o Egito foi levado E conversarei também com Moisés Que o mar vermelho passou do outro lado Faltaria tempo para descrever Todos os patriarcas que vou conhecer Que foram fiéis aqui nesta terra E no céu um dia nós iremos ver Porém a pessoa que eu mais amando Conhecer um dia é o Senhor Jesus Ver a sua face querida e amada Pois foi ele que por nós morreu na cruz Minha filha Não pertence a mim Eu vencer Pois um dia Oh, querido Jesus Me entreguei E agora Meu Jesus É quem coita de mim Ninguém vai dar Me tocar Ai, não sei Ai, não sei Se Jesus Permitir Pode O mundo inteiro Querer me tragar Pode O inferno rugir Como as ondas Como as ondas no mar Mas eu sei Meu Jesus Sempre vai me valer Ele sempre Eu confiarei E ao céu Com Jesus Eu virei Meus problemas Minhas lutas O Senhor O Senhor está vendo Quando eu choro Meu Jesus Sempre está Contemprando A minha alma A minha alma Busca Eu quero Para o meu Senhor Não tem preço Que possa pagar Para o meu Senhor Para o nosso coração Pra o meu Senhor Pode Onde o mundo inteiro querendo me tragar? Onde o infarto rugiu como as ondas do mar? Mas eu sei que o Jesus sempre vai me valer Ele sempre eu confiarei Que ao céu com Jesus eu irei Que ao céu com Jesus eu irei O sol no poente e a noite chega com seu negro pé Eu olho pra cima e com o tempo infinito Me dá uma saudade tão grande do céu Eu dobro os joelhos e falo com Cristo Oh meu mestre amado vem me ajudar Pois estou cansado neste mundo triste Que deseja o teu mundo no céu descansar As águas dos rios correm calmamente Vão diretamente para o grande mar Assim é a vida, passa tanto e freia Vai desvanecendo até se acabar Por enquanto a vida na terra termina Na eternidade é que vai começar Por isso devemos estar preparados Porque este dia logo vai chegar E aí 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 E aí